No episódio anterior, Crystal Palace enfrentou o Chelsea. O jogo terminou em 0x0. O grande confronto entre o nosso craque e o Neymar acabou ficando para o segundo turno, já que o Neymar estava bem cansado e não rendeu tanto assim. Akin, muito bem marcado, também acabou não rendendo dentro de campo. A surpresa mesmo ficou para o pós-jogo, onde o craque Neymar acabou comentando no Twitter do Akin. Abre aspas para o Neymar. Bom jogo, mas o pai estava off. As coisas para o Crystal Palace têm melhorado e o time começa a reagir na Premier League com alguns empates importantes com os gigantes da Inglaterra. Fala, galerinha! Beleza? Felipe Brava aqui na área e estamos aqui prontos, preparados para o 16º episódio da 2ª temporada de Akin Bakari. O garoto vem evoluindo e vem se sentindo cada dia mais à vontade na Premier League. As coisas estão começando a acontecer para o garoto e eu vou me sentir muito mais à vontade se você deixar o like, aquele like gostosinho agora para mim, beleza? Tamo junto, é isso aí. Já sabe, se você não for inscrito, se inscreve no canal. Está gostando da série? Acha que eu mereço a sua inscrição? Então, clica aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os episódios, beleza? Agora, vamos para o episódio. Após dois empates heróicos com os gigantes ingleses, estamos na 9ª posição com 18 pontos. Quem está liderando hoje é o Liverpool e o Tottenham, ambos com 28 pontos. Chelsea City vem na 3ª e na 4ª posição, mas empatados em pontos. Ambos têm 26 pontos. Galera, vamos mudar um pouco o estilo do Akin. Agora o garoto vai usar uma segunda pele azul e uma munhequeira verde para simbolizar o país natal dele, a Nigéria. Eu acho que ficou estilo, o moleque está arrebentando no estilo. Tem que arrebentar também em campo. Mas me diz aqui embaixo, galera, o que vocês acharam? Ele está muito tempo longe de casa e usar as cores pode ajudar o garoto a se conectar mais com o país natal dele. Hoje teremos pela frente o Newcastle fora de casa, um novo milionário da Inglaterra. Não vem muito bem, é verdade. Mas eu acredito que eles estão se estruturando para poder investir mais na próxima temporada. Depois temos o Everton, dentro de casa. E já entrando em dezembro, temos o Southampton, que briga para não cair. O Neymar segue liderando a artilharia da Premier League com 9 gols. Mas Salah acabou encostando nele e está com 8. O que aconteceu com o menino Ney? Está há bastante tempo já paradinho ali com 9 gols. A grande surpresa mesmo é o nosso craque aparecendo na lista. A Kim Bacari está na 11ª colocação. Empatado com ele tem o Pedro, também do nosso time. Galera, será que dá para buscar uma 3ª colocação esse ano para a artilharia? Bora agora para cima do Newcastle, de Callum Wilson, ex-Burny Mouth e o Santebex Min. Muito bom jogador também. A gente vai com o Pedro no ataque e Zaha na ponta direita. O nosso craque na esquerda e o Olicê pelo meio. Mesmo jogando fora de casa, a Via Rave é bem ofensiva para esse jogo. E vamos lá. Hoje é dia de Newcastle. Crystal Palace versus Newcastle que briga lá na 16ª posição. Briga para não entrar na zona de rebaixamento. O novo milionário da Inglaterra ainda não provou a sua força. Tudo certo, tudo pronto. Saiu a bola, Callum Wilson. Willlock toca para trás. Bruno com a bola. Para, pensa, olha. Nosso time começa mais cadenciado. Hoje, Pedro e Akin novamente em campo. Akin gira, volta. Toca no meio com o Pedro. Esses dois aí estão dando o que falar. A bola sobrou lá no Zaha. Bom cruzamento. Akin se joga nela. A bola vai por cima do gol. Carrega. Tocou no Zaha lá na ponta direita. Zaha vai cruzar. Cruzou. Pedro. Olha só. Escorou. Dubrivaca. É isso mesmo o nome do goleiro? Dubrivaca. Não é boi não. É vaca. Nossa senhora, galera. O Pedro deu uma cabeçada no queixo do goleirão. Eu fico imaginando se isso fosse o contrário. Se o goleiro tivesse dado a cabeçada no queixão do Pedro. Nossa senhora. Ia quebrar a cabeça, galera. Vem o Pedro. Agora sim. Um bom contra-ataque. Pedro na ponta esquerda. Tocou. Ligou a Akin. Akin puxou a bola. Tá sozinho. Bateu. Bateu por cima do gol. Jogo morno, né, galera? Jogo morno até aqui. Final de primeiro tempo. Estamos esperando o juiz apitar. Terminou. Termina o primeiro tempo. Jogo bem morno. Bem tranquilinho. A gente buscou. Teve o domínio. Mas também não chegou com tanto perigo assim. Eu acho que os lances mais perigosos vieram do alto com o nosso craque cabeceando. A gente tem que tentar alguma coisa diferente no segundo tempo. Wilson com a bola. Boa, guerreiro. Esse zagueiro, galera, o Guerri é simplesmente sensacional roubando bola. Rouba, boa, rouba, rouba bola demais. Até gaguejei. Mas vamos lá. Segue o jogo. Akin. Boa bola. Agora sim. Maciarto chegou na cara do gol. Bateu. Gol. Maciarto precisou sair lá de trás. Pra fazer a diferença lá na frente. Chegou no buraco. Chegou sozinho. Na cara do gol. Escolheu o canto. Bateu. 1x0 pro Crystal Palace. Segue o jogo. O time tá muito desesperado, galera. 88 minutos. Edward. Boa bola no Akin. Sobrou pra ele na esquerda. Boa defesa do goleirão do Newcastle. 1x0 pro Crystal Palace. 1x0 pro Crystal Palace. 1x0 pro Crystal Palace. Realmente, cara, não veio pra jogar aqui hoje. Tá jogando em casa, mas não deu praticamente nenhum chute a gol. 92 minutos e termina o jogo. 1x0. Sofrido, suado. Joguinho chato, joguinho enjoado. E agora aumentaram um pouquinho. Era 9.9, agora botaram 10, olha lá. Arredondaram a nota do Akin. Melhor em campo mais uma vez. Akin vai ganhando cada dia mais a confiança do professor. Cada dia mais a confiança da equipe. E vem mostrando pra toda a Premier League que tem um futuro muito promissor. E tá aí o nosso craque com o prêmio de melhor jogador em campo. Feliz, curtindo a vitória. E é assim que a gente gosta de ver o Crystal Palace, né galera? Assim que a gente gosta de ver o nosso time. Curtindo mais uma vitória, os três pontos. Pedro, que não apareceu muito bem hoje, também curtindo. Apesar das frangadas do Guaitá. Ele ainda é o primeiro em jogos sem sofrer gols, acreditem. Já são oito jogos em treze que o Guaitá não sofre gols. Esse é o caminho, galera. Guaitá fecha e a gente lá na frente empurra a bola pra dentro do gol. Devido ao bom jogo contra o United e o Newcastle, entramos na seleção da semana. O nosso craque vem jogando e treinando muito. E com isso, evoluímos um pouco mais. Ganhamos um pouco mais de lançamento e visão de jogo. E ganhamos também um ponto em cobrança de falta. O garoto tem sempre ficado depois do treino pra treinar a cobrança de falta. Com isso, agora chegamos aos 73 de overall. Agora, que vem o Everton, que esse ano tá na 14ª colocação. Tem o Richarlison, atacante no time deles, mas que falou na imprensa que tá insatisfeito e quer trocar de clube. Deu uma declaração polêmica e dizem que o Tottenham estaria preparando uma proposta milionária pro Richarlison, o famoso pombo. Pra esse jogo, o Villarra continua num 4-3-3 ofensivo, mas trocou o ataque e a ponta direita, entrando com o Edward e Saki-I de novo. Tudo certo, tudo pronto, saiu a bola. Edward, aqui no Southwurst Park, nosso estádio. Começa o jogo, hoje é contra o Everton. Galera, eu esqueci de mudar as blusas, então o Everton jogando de azul e a gente jogando de vermelho e azul. Mas o nosso vermelho é muito forte, então dá pra gente, a gente consegue diferenciar, né? Mas vamos lá. Dele Alli com a bola, esse daí joga demais, esse daí é craque. Tocou em Richarlison, Richarlison, boa bola, vai chegando com o perigo, o Guerri, boa bola, olha só, Towson! Vai tá! Galera, os três mais perigosos da equipe do Everton são realmente esses três, Towson, Dele Alli e Richarlison. E a bola passou no pé dos três. O nosso time consegue botar as linhas mais pra frente, Herak Saki, Eduard protegeu, tocou no Akin, Akin vai girar, conseguiu o giro, bateu! Pique for! Caiu, fez a defesa. Eduard, bom toque, Akin tá com espaço, pode botar na frente, Penteou ela, botou na frente, bateu! É falta! É falta quase pênalti, galera! Mesmo assim, o Akin ainda conseguiu bater, ainda conseguiu chutar pra defesa do goleiro. E o Holgate tomou o cartão amarelo. Foi pênalti! Foi pênalti, galera! Foi pênalti, foi dentro da área, eu achei que tivesse sido falta, achei que tivesse sido fora. Olha só, Eduard pra batida! Galera, é simples. A inteligência artificial não faz gol de pênalti, então vocês já sabem, tá? Se o Akin sofrer outro pênalti, já sabe que não vai ser gol. E Charlson, que ainda não apareceu direito lá na frente, só tiveram uma jogada até aqui. E Akin pegou, botou na frente, tá sozinho, arrancou, ninguém pega o moleque e bateu! Gol, 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 gol! É do nosso craque, a B11, galera! Que arrancada sensacional do nosso craque! E termina o primeiro tempo. Finalzinho aí do primeiro tempo, o gol do nosso craque, dando a vitória parcial pra gente. 1x0, segue o jogo 71 minutos. David, vira pra um lado, vira pra um outro, parece até uma enceradeira. E vai-se embora a equipe do Everton, vai chegando com o perigo. Richardson, que ainda não fez muita coisa aqui hoje, mas é sempre um perigo. O Dele Alli bateu! Eita, é o nome da fera! É o nome do nosso goleirão pra fazer a defesa! E a gente só tá esperando o apito final. Richardson, realmente, fora de jogo hoje, né, galera? Fora de jogo, é nítido como o Richardson não quer mais continuar na equipe do Everton. Não jogou nada hoje, termina o jogo 1x0 pra gente. Mais 1x0, mais 3 pontos é o que importa. E a gente vai subindo na tabela. E o nosso craque evoluindo cada dia mais, metendo mais gols. Com essa nota aí de 9.6, Vierrá muito agradado com o nosso trabalho dentro de campo. Galera, esse jogo com premiação é realmente muito tosco. Na boa, galera, não dá. O FIFA, cara, vou falar um negócio pra vocês. Tem hora que irrita, de verdade, irrita. Vocês lembram da temporada passada do Sterling? O cara foi campeão do mundo. O cara foi artilheiro da Copa. E eleito o melhor jogador da Champions na temporada passada. Era, no mínimo, no mínimo, beleza, galera? No mínimo, pra ele tá aqui na lista do top 3 pra bola de ouro. Mas, olha quem vai disputar. Benzema, Mbappé, Messi e o Neymar, que foi artilheiro da Europa League pelo PSG na temporada passada. E é o artilheiro também, hoje, da Premier League. Estamos na lista dos melhores do mês de novembro da Premier League. Os prêmios de melhor em campo realmente surtiram efeito pro nosso craque. E, pela primeira vez, o Neymar não tá na lista. Vale lembrar, galera, que o Neymar levou os três primeiros prêmios nos três primeiros meses da Premier League. Iremos disputar o prêmio com Salah, Silva e Ederson. Será que a gente consegue o primeiro prêmio de melhor jogador do mês da Premier League esse mês? Vamos fazer figa aí pro nosso craque, galera. Bora agora pra cima do Southampton. E depois, deve sair o resultado do melhor jogador do mês de novembro. Tô ansioso. Vou jogar com a cabeça pensando já no prêmio. Vieira tá variando bastante o time. E eu acho que ele tem bastante dúvida aí entre o Pedro e o Edward. Mas hoje, vamos com o Pedro no ataque. E vamos embora que hoje é dia de Southampton. Southampton na décima-sexta colocação é outro também que briga ali, né? Lá pra não entrar, né? Na zona de rebaixamento. E a gente com uma tabela aí relativamente bem tranquila, né? Nessas semanas que se passam, né? Teve o Newcastle, teve o Everton e agora o Southampton. Os três ali brigando. O Everton um pouquinho mais acima. Mas o Newcastle e o Southampton brigando, né? Pra não entrar na zona de rebaixamento. E o jogo já começou e eu tô aqui falando, né, galera? Não tô nem aí pro jogo. Tô querendo falar mesmo. Hoje eu tô falante. O McHarton tocou no Akin, tocou fraco. Se o toque fosse mais lá na frente, tava pro Akin pegar na corrida. Boa bola agora no Pedro. O Akin tocou, pediu. Devolveu, bateu! Gol! Olha essa dupla, galera. Ih, olha o moleque. Abusado. Vem na quebrada. Olha que foto pesada. Higgs, McArthur e Pedro. Junto com o nosso craque Akin. Olha essa tabelinha. Pedro Akin. Linda jogada. Fuzilou. Vem a equipe do Southampton. Lá pela ponta esquerda. Travou. Passou. Tocou. Embaixo. Armstrong com a bola. Vem Adams. E aí um jogador de nome impronunciável chutou a bola pra linha de fundo e termina o primeiro tempo. Um a zero com o gol do nosso craque. Tá ele aí. Esse é o perigo, né, galera? Um a zero só pra gente. E a gente acaba tomando um gol do Southampton aí. Já era. Pra empatar vai ser muito complicado aos 74 minutos. Vamos lá. Boa bola. Akin já tocou lá pro Mitchell. O Mitchell buscou o meio. Podia ter continuado a jogar. Olha o Guerri. Meu Deus do céu, Guerri. Toca no chão, Guerri. Por favor, né, Guerri. Ó, o Akin na queda ali acabou se machucando, hein. Mas não deve ser nada sério, não. Foi uma queda boba ali do Akin. Uma disputa de bola. Simples. Akin tem que fazer um reforço muscular, né. O moleque tá parecendo de papel. Todo da hora se machuca. Meu Deus do céu. E tá aí, ó. 82 minutos. E o técnico substituindo a gente. Entrando com o Edward. E a gente saindo com um gol hoje aqui. E uma nota de 8.4. E o placar, galera, ficou no 1 a 0 mesmo. Com o gol do nosso craque. 1 a 0 pra cima do Southampton. É, a gente vai vencendo. Mas não vai convencendo, né, galera. A equipe tá feliz. Né, a felicidade aí da vitória no vestiário. Mas a gente sabe que são equipes bem mais fracas. Que brigam lá na zona de rebaixamento. Poderia ter sido mais. Mas, vamos embora. Vamos que vamos. A gente sabe que a Premier League é difícil. É um campeonato bem longo. E essas vitórias realmente são importantes. 1 a 0, galera. É melhor pelo menos do que 0 a 0, né. A vitória é melhor do que o empate. Então, tudo bem. Que continue o 1 a 0. Vencemos, galera. Vencemos. Conseguimos o primeiro prêmio do Akin. Melhor do mês na Premier League. Que alegria pro nosso craque. Pra mim. E pra vocês. Que eu tenho certeza que se ainda não deixou o like. Vai deixar agora, depois do nosso craque, ter ganho esse lindo prêmio aí de melhor jogador do mês. Eu juro que eu achava que o Salah ia ganhar esse prêmio. E a bola de ouro pra 0 novidade de pessoas. Quem levou foi quem? Ele. Mbappé. Bem-vindo ao FIFA, né, galera. Bora agora, empolgadíssimo, com o primeiro prêmio. Enfrentar o Burnie Mouth. Vice-lanterna da competição. E que só teve apenas uma vitória até agora. Pra cima deles, melhor jogador do mês de novembro. E a gente vem pra cima hoje do Burnie Mouth. Feliz da vida com o nosso primeiro prêmio de melhor jogador do mês. Simplesmente sensacional. E merecido, né, galera. Conviem-nos. Muito merecido. Porque o nosso craque vem sendo eleito o melhor jogador de campo em vários jogos. E saiu a bola, começa o jogo. Hoje é Burnie Mouth e Crystal Palace. Tenho certeza que o nosso craque tá jogando leve. Tá jogando solto. E vai marcar hoje, hein. Vai marcar hoje. Tenho certeza disso. O Alicê já tocou aqui em Protege. Boa bola. Olha só, tô falando. Edward. Linda bola. Tocou no Akin. Tá livre. Gol, 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 gol. Gol. E olha a Marra de novo. É na quebrada. Dos becos da Nigéria. Diretamente pra Premier League. Só escorou de cabeça. Só escorou de cabeça. É o primeiro gol, galera. Do nosso craque de cabeça. O primeiro gol do Akin Macari de cabeça. Linda jogada com o Edward. Ó, convenhamos. O Edward cruzou uma bola na medida. O Akin não precisou nem subir. Só escorou. E eu tava falando. Tá jogando livre. Tá jogando solto. MacArthur. Hughes, mais uma vez. O nosso time vem pressionando. Vem ganhando todas as bolas aéreas ali naquele meio de campo. Agora sim, a bola passou pro Mitchell. Aqui vai caindo no meio da área. Gol. Olicei. Boa, garoto. Tava precisando desse gol pra mostrar, pra passar confiança. Boa jogada ali do Mitchell na ponta esquerda. Olicei chegando bem. Ih. Deu debaixo da perna do goleirão. É isso aí. Vamos trabalhar com esses dois a zero. Agora, tranquilamente. Jogando a favor do placar. Mas olha só, quer mais? Akin quer mais. 42 minutos. E vem aqui. Tentou o toque. Não conseguiu. Tentou o chute. Minha nossa senhora. E vem aqui. Mais uma vez. 46 minutos. Prendeu. O garoto prendeu. Tá fominha. Tá começando a aparecer. Tá ficando fominha aqui. Não pode deixar o futebol subir pra cabeça, não. Tem que tocar essa bola. Podia ser o 3 a 0 ali no final do primeiro tempo. Akin penteou. Tentou passar. Não conseguiu. Agora, tava sozinho. Tinha que tentar a jogada. E olha só o Bernie Malfi. Olha o Moore. Passou. Botou. Quando falha a nossa zaga, tem o nosso goleiro aparecendo muito bem lá atrás. Olha o Akin. Roubou. Boa bola no Edward. Edward na passagem. Raksaki. Brooks. Aí demorou demais. A nossa equipe já voltou. Vem Roger. Cortando pro meio. Boa bola. Brooks. Galera, vou falar um negócio pra vocês, hein. Se não fosse a pontaria do Bernie Malfi, esse jogo já estaria 2 a 2. Akin sai pra marcar. Adianta a marcação. Tenta roubar a bola. E roubou. Tenta roubar não. Roubou a Akin. Eita, passou bonito. Olha o nosso craque fazendo linda jogada. Akin. Gol. E dessa vez não foi forminha, entregou de bandejinha pro Eduard. E aos 82 minutos vai saindo o nosso craque pra entrada de Mateta. Hoje jogou demais com uma assistência e um gol. Nota 10. Akin. Bacari. Nota 10. É, galera. É igual o carnaval o nosso craque aí com nota 10 hoje. E terminou exatamente assim. 3 a 0 pra cima do Bernie Malfi. Eu já adianto pra vocês, né. Antes de aparecer, claro, melhor em campo. Akin. Agora sim, uma vitória robusta. Uma vitória com cara de Crystal Palace. Uma vitória de quem realmente quer uma vaguinha na Europa League. E é isso, galera. O Akin evoluindo cada dia mais, jogando cada dia mais. Eu não vou nem mais dizer conseguindo a confiança do professor. Porque a confiança do professor já tá lá em cima. Mas conseguindo dar o seu melhor dentro de campo pra equipe. E fazer a diferença que é o mais importante. O que é o mais importante? Tchau, gente. Tchau, gente.